Shanks é um dos piratas mais fortes da história de One Piece, replicar o golpe do Rei Pirata é um feito e tanto, junto da sua visão futura, o torna uma lenda rubra, mas com isso surge a pergunta, com todo esse poder, como Barba Negra fez a cicatriz no rosto do Ruivo, feito que nem mesmo Mihawk conseguiu atingir, quer saber qual é o poder oculto de Marshall D. Teach e como ele superou o Ruivo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal, como que o Barba Negra conseguiu ferir o Ruivo com todo aquele poder, hein? Bom, tem algumas revelações bem interessantes que eu acho que você talvez não saiba, confirmações sobre o Barba Negra e o seu poder oculto. Só que antes eu queria te pedir um favorzão, nunca te peço nada, e agora ó, de amigo pra amigo mesmo, meu canal tá concorrendo de melhor canal pelo iBest na votação, eu fiquei sabendo nos 45 do segundo tempo, não sei nem se dá tempo de eu passar pra próxima etapa, mas peço por favor que se você gosta do canal, não porque eu tô pedindo, deixe seu voto, o link tá aqui no primeiro comentário, não leva dois segundos galera, clicou, votou, tá bom? Então fico muito agradecido se você puder dar essa força aí para o canal Big Manga, Mangão, tá bom? Então vamos lá, descobrir qual o poder oculto do Barba Negra. Finalmente vimos o quão poderoso Shanks é em batalha, ele não apenas tem um haki do rei suficiente para assustar um almirante do outro lado de uma ilha, mas também domina o revestimento desse poder ao nível do antigo rei pirata e tem a melhor visão do futuro que já vimos em toda a série até agora. Quando o série ele derrotou um pirata de 3 bilhões, toda sua tripulação e isso em um único movimento. Isso tudo para dizer que Shanks é como realmente esperávamos, insanamente poderoso. No entanto, quem presenciou essa cena, qualquer fã, acaba tendo um flashback passando em sua mente sobre uma cena muito importante, o seu encontro com Barba Branca, onde Shanks, se você se lembra, fala como ele recebeu as cicatrizes no seu rosto. Shanks participou de inúmeras batalhas sobrevivendo a todos esses tipos de confrontos e ferimentos. Sua cicatriz não veio de uma aventura, nem mesmo foi algo que Mihawk e os olhos de Falcão fizeram nos seus duelos lendários. Aquela marca era a que mais doía e foi feita por Marshall D. Teach, também conhecido como o Barba Negra. O mais insano de tudo, Shanks não foi pego de surpresa. Isto significa que Barba Negra foi capaz de superar essa visão insana do futuro que Shanks possui e os ataques poderosos da sua espada. Deixar uma cicatriz permanente no rosto de Shanks e sobreviver para contar a história é um feito e tanto. E tudo isso antes de Barba Negra ter a Gura Gura no Mi e a Yami Yami no Mi. Barba Negra sabemos que é uma aberração física. Oda gosta de mascarar ele fazendo parecer um covarde em certas situações e com sua fruta da escuridão ele sempre leva um dano extra. Mas quando acerta um golpe é sempre significativo. Ele realmente sacudiu Luffy e Ace com apenas um soco, um feito notório. Percebem a grandiosidade disso? Shanks esteve nas batalhas contra Chique e Leão Dourado e mesmo Barba Branca. Fora os inúmeros outros conflitos quando era um aprendiz de Roger. E mesmo após isso, de todos os seus duelos com o maior espadachim do mundo. Shanks não tem sequer uma marca dessas batalhas. Mas Titch ignorou tudo isso. E para descobrirmos como isto aconteceu. Vale também descobrirmos primeiro quando Shanks ganhou sua cicatriz. Porque temos umas revelações novas aí. Bom, ele disse que passou por muitas batalhas antes de conseguir a sua marca. O que significa que ele experimentou diversas lutas. Shanks entrou no bando de Gold Roger quando ainda era um bebê. Com apenas um ano, ele foi encontrado em um baú do tesouro que foi pego na ilha de God Valley. Após isso, ele certamente não possuía cicatriz quando tinha 11 anos. Que são suas primeiras aparições junto ao jovem Bug. Isso há 28 anos atrás na linha temporal. Muito menos com seus 14 anos, Shanks também tinha qualquer marca. Isso até a dissolução dos piratas Roger por conta da execução do Rei Pirata. Shanks conseguiu sua cicatriz antes de conhecer Luffy. Fato, antes de ser o Yonkou. E antes da emboscada do navio da CP9 onde roubou a Gomu Gomu no Mi. Isso há 12 anos atrás. Aqui as coisas se conectam. Lembre-se que Shanks escondeu seu rosto durante a execução de Roger. E escondeu seu rosto ao tentar recrutar e assope como seu primeiro membro de tripulação. Onde acaba comprovando que Yoda realmente queria esconder se Shanks tinha ou não a sua característica marca há 24 anos atrás. A deixa mais preciosa que temos, galera, vem do capítulo atual 1057. Que teve uma página extra com um jovem Shanks de 20 anos. E toda a sua tripulação, o final do especial de Uta, sua filha, Shanks não tinha cicatriz no rosto. Então a batalha com o Tichi aconteceu depois disso. Ou seja, é certeza que Shanks lutou contra o Barba Negra entre os períodos de 12 anos atrás. Que é quando ele rouba a Gomu Gomu no Mi. Até 19 anos atrás, que é quando ele encontra Uta já com sua tripulação. Dos 20 aos 27 anos, foi quando o Ruivo ganhou a marca que lhe causa dor até os dias atuais. Agora falando como Barba Negra fez isso, sabemos que ele é poderoso e só não mostrou tudo ainda. Uta adora nos enganar com esse personagem. A maior demonstração disso nem vem das suas lutas e vitórias. Ou mesmo dessa marca do Shanks que são todas foras da tela. E sim do seu atual confronto contra o Seraphim Mihawk. Onde foi a primeira vez na história que vimos Barba Negra utilizar haki de armamento. E o detalhe é que seu armamento mostrou ser forte o suficiente para bloquear a espada de S.Hawk. E Barba Negra não parecia se esforçar demais fazendo isso. Estamos falando aqui do mesmo golpe que cortou uma montanha. E do Seraphim que atualmente vem dando canseira para Luffy e Zoro na ilha de Egghead. Outra coisa a notar que muitas vezes você não vê em conversas sobre Barba Negra. É que o Ace perguntou se ele achava que deveria ser o comandante da segunda divisão ao invés dele. Dado que Barba Branca não parece ser do tipo que concede cargos no seu bando apenas por tempo de tripulação. E sim por sua força. Ace pode ter visto como Barba Negra era forte o suficiente para assumir esse cargo. E percebeu que a razão pela qual ele não era um comandante era porque nunca estava disponível durante o seu tempo naquele navio. Portanto há um precedente para personagens no universo abordando a força do Barba Negra apesar da sua atitude mais intrigante de ocultar isso. Atualmente a fruta do Barba Negra literalmente nos deixa no escuro. Nunca vemos como ele vence. E voltando ao passado Barba Negra não tinha uma akumanomi, uma fruta do diabo quando deu a cicatriz ao Shanks. E isso convenhamos não faz sentido para Barba Negra que claramente não é tão habilidoso quanto Mihawk no uso de lâminas. O que reforça que sim ele tem um poder oculto. Claramente Barba Negra deve ter um poder que está escondendo e mantendo em segredo. O fato dele ser um comandante do Barba Branca mas por algum motivo não ter recebido uma recompensa. Nos diz que ele tem sido muito reservado por todo esse tempo. A questão é porque ele queria esconder esse poder secreto ao ponto de estar disposto a possivelmente morrer antes de mostrá-lo. Uma ideia interessante é que Shanks é chamado de o assassino do Haki de observação. Ele consegue anular esse poder em seus inimigos mas visto que ele utilizou um golpe em homenagem a Roger replicando o Kamusari. Talvez isso seja algo que Barba Negra poderia fazer primeiro e é como ele causou aquela cicatriz no ruivo. Barba Negra também pode conseguir anular o Haki dos seus inimigos que é o que pode ter levado Shanks a aprender a mesma habilidade ou mesmo refiná-la. E mais ainda Barba Negra poderia contornar o Haki de observação de qualquer um inclusive de Shanks se for comprovado que ele tem três pessoas, almas, intenções separadas dentro dele. Tornando impossível saber para onde ele vai ou o que ele pretende fazer. Explicando também como ele vence todos os seus duelos fora da tela. Esse seria o seu poder oculto. Quando vamos para as habilidades básicas mais principais do Haki de observação. Ficamos sabendo que o usuário não pode realmente ver a pessoa ou quaisquer características físicas quando usa o Haki. Mas ele reconhece o alvo por sua aura. Que é uma imagem mental de uma silhueta colorida deles em um fundo completamente escuro. Como demonstrado aí com o Soap quando ele derrotou a Sugar. Ou mesmo o cego fugitora que consegue ver o mundo através do seu Haki. Outra coisa, personagens que usam o Haki de observação geralmente descrevem presenças como vozes. Agora vejam duas coisas curiosas aqui. Barba Negra atualmente tem a fruta da escuridão. Quem garante que ele não pode ser completamente uma aura preta em um fundo preto quando se usa Haki. E mais ainda, as vozes, se for três pessoas ou almas, isto confunde qualquer um explicando como ele fez o que fez ao Shanks antes de ter a sua fruta. Porque temos uma outra variante do Haki de observação que permite ao seu usuário sentir a intenção de qualquer pessoa de agir em um futuro imediato. Especialmente através de uma sede de sangue, uma intenção de matar em combate. Permitindo prever o que alguém vai fazer a seguir. Geralmente segundos antes do que se assemelha bastante a uma pseudo forma de pré-cognição. Não estou nem falando do Haki de visão futura, é o Haki normal. Naturalmente essa aplicação preditiva do Haki é altamente útil em qualquer batalha. Porque o usuário, dependendo do seu nível de proficiência, pode ter muito mais facilidade em prever o caminho dos ataques inimigos. Para assim conseguir evitá-los ou combatê-los. Quanto mais intenção de matar exalada por um determinado inimigo, muito mais previsível acabam sendo os seus ataques. Agora lembram da icônica frase, não é ele, são eles? Barba Negra mostra diversas facetas. Ele tem pelo menos três personalidades. Uma hora ele é malicioso, uma outra hora ele é maligno. Às vezes ele soa covarde. Notem quando Luffy e Barba Negra se conheceram. Isso aqui é gritante galera. Ambos comeram a torta de cereja e tomaram bebidas. Barba Negra amou a torta, mas absolutamente odiou a bebida. Um pouco depois, depois que os piratas Bellamy foram derrotados e foram embora. E o Barba Negra confrontou do lado de fora Luffy e Zoro e falou sobre aquelas coisas piratas. Os sonhos dos homens não tem fim. Luffy e Zoro dizem que há mais de um dele. Logo após isso, Barba Negra sai dizendo que a bebida é muito boa. Antes ele não gostava da bebida, mas agora a bebida é muito boa. Isto claramente pode indicar que ele tem personalidades diferentes, que gostam de coisas diferentes. E podem também, por que não, ter poderes diferentes. Claro, uma vez que a intenção consciente deve sempre estar presente para que alguém sinta com o Haki. Quaisquer ações que sejam feitas inconscientemente ou com total indiscriminação não podem ser previstas. Melhor exemplo, Luffy durante sua luta contra a Enel. Ele foi capaz de combater o poderoso mantra dele, desferindo ataques em direções aleatórias e descontroladas. Agora vem a melhor parte, a que comprova que Barba Negra, sim, são três pessoas em um único corpo. Em japonês, existe uma forma de jogo de palavras que talvez vocês já conhecem. Mas para quem não conhece, é um jogo de números chamado Goroazê. Oda usa muito na história, para designs, até para suas recompensas. Um exemplo bem simples para você entender como funcionam esses trocadilhos numéricos ao longo da história. Pegamos aqui os cinco e os seis que sempre aparecem com Luffy. Cinco e seis significa Gomu. Referindo-se a Gomu, Gomu. A recompensa do Barba Branca foi de 5 bilhões e 46. Quatro, seis. Shi-ro, ou branco em japonês. Gold Roger. A sua recompensa forma o seu nomor. Ho-di-ya. Para Shanks, também temos o número 489 na sua recompensa. Shi-ya-ku, que soa como o seu nome em japonês. Shanksu. Agora, a do Barba Negra é a dica mais insana de todas. A recompensa do Barba Negra é de 3 bilhões e 996. O jogo de palavras forma San Kokoro. Kokoro em japonês significa coração. San significa três. Portanto, três corações. Esta pode ser a anomalia de seu corpo. Isto significa que Barba Negra, sim, tem três corações. Que é o que lhe permite que ele tenha vários frutos do diabo. Isto também corresponde aos três recorrentes que vemos sempre com o Barba Negra. Suas três pistolas, seus Jolly Roger, suas personalidades. Até o seu animal sendo o hipopótamo com três estômagos. Outra coisa, notem quem Barba Negra atacou até agora. Boa Hancock com seus golpes de coração e Lau dos Piratas do Coração. Então, uma dica aí pra saber quem vai ser o terceiro alvo ligado a isso. Algumas dicas estão perdidas por aí. A recompensa do Barba Negra, que é de 3 bilhões e 996. Se olharmos para o capítulo 996, vamos ver um hipopótamo escovando os dentes junto do Barba Negra. Também há um outro capítulo que apresenta um hipopótamo. O capítulo 364, que é chamado Cocoro, coração. Inclusive, é daqui que surgem essas infames teorias aí da fruta do hipopótamo. O que eu espero que não se concretize e fique apenas nas conexões aí do número 3 que rondam o Barba Negra. Porque imagine aí o último inimigo ser o mazoã de um maldito do hipopótamo. Não dá, né galera? Mas bem, 3 corações parecem ser um fato e Barba Negra pode ter 3 almas em um único corpo. Isso basicamente permitiria que ele comesse 3 frutas do diabo. Jabra ouviu um boato de que um demônio real vive dentro de cada fruta e se transfere para o corpo de um usuário após o seu consumo. Caso esse usuário consumisse outra fruta, o demônio que habita essa outra kumanumi, se eles se encontrassem dentro do mesmo corpo, eles lutariam e explodiriam. No entanto, o Barba Negra tem 3 almas que podem suprimir 3 demônios. E mais ainda, pode confundir o haki de observação do pirata mais forte da atualidade ao ponto de o ferir com suas garras. Esse é o poder oculto de Barba Negra. Legal, né galera? Eu acho que o Barba Negra tem 3 corações. Acho que essa é a anomalia do seu corpo e pode explicar como ele tem mais de uma kumanumi. Mas também como ele conseguiu ferir Shanks passar pelo seu haki. Já sabemos na linha temporal onde se encontra. Shanks certamente já tinha um haki de observação muito bom. Já era forte naquela época. Resta agora o Oda revelar para nós como é que aconteceu esse duelo. Eu acho que vai para esse caminho perfeito. É isso. Não esquece de votar no canal do Mangão, tá bom? Mais uma vez o link está aqui. Não leva 5 segundos. Dá uma força aí para o canal. E se você gostou do vídeo também deixa um haki. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. T E aí E aí E aí E aí E aí E aí